Olá, meus amores! Help me! Como vocês viram aí no título do vídeo, o assunto de hoje é meio polêmico. Não, sem aspas, porque é polêmico mesmo. Gente, hoje eu trouxe pra vocês... Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo falando sobre um mistério que aconteceu nessa semana. Se você é bem ligado na internet, com certeza você já deve saber o que eu vou falar aqui. Assim, vamos fingir que o título não tá aí, mas você já deve saber. Que eu vim falar sobre Marina Joyce. Marina Joyce? Marina Joyce. Que no Brasil é Joyce, né? Mas como ela é britânica, então é Marina Joyce. Você aí não é tão ligada na internet e não sabe do que eu tô falando. Eu acho bem difícil até. Mas eu tô falando de uma youtuber britânica. Ela era até conhecidinha pra aquelas bandas de lá. Mas não tô conhecida aqui no Brasil, pelo menos eu não conhecia ela. Que nessa, acho que foi na quarta-feira, todo mundo começou a achar que a menina tava em cativeiro. Até eu, inclusive. Foi na quarta-feira, né? Eu tava lá no Twitter. Eu quase nunca entro no Twitter. Mas nessa quarta-feira, antes de dormir, eu vou dar uma olhadinha aqui, né? Ver o que que tá rolando. Entrei no Twitter e me deparei com uma hashtag Save Marina Joyce. Então eu cliquei pra ver quem era essa pessoa e me deparei com uma menina bem assustadora. Que eu fiquei morrendo de medo. Uma menina assim, que tava na cara, que sofria de problemas absurdos. O povo tava assim, criando uma historinha que ela estava em cativeiro. Sendo mantida em cárcere pelo namorado psicopata que espancava ela. Eu tava apavorada com essa história. Era umas meia-noite e meia, mais ou menos. E eu lendo tudo no Twitter e ficando apavorada cada vez que eu via um vídeo dela. Porque o vídeo dessa menina parecia uns roxos no braço dela. E toda vez ela olhava pra trás da câmera como se alguém tivesse com uma faca ameaçando ela de gravar o vídeo. Então toda vez que eu via alguma coisa sobre isso, meu coração já acelerava, já começava a olhar pro quarto. Pensando que tem alguém me vigiando também. Se você também passou por isso, comenta aqui embaixo. E não bastava só isso. Eu estava ligando os pontinhos, parecendo um FBI lá. Ligando um detalhe no outro. Vendo cada detalhe do quarto dela pra ver se não parecia outro mistério aí que ninguém tinha visto. Que só eu tivesse percebido assim, né? Pra dar uma de detetive mesmo. Então eu tava totalmente paranoica com esse assunto. E tava procurando cada vez mais. E começou a surgir várias especulações que elas tinham até sido sequestradas pelo Estado Islâmico. Que eles iam pegar ela e marcar um encontro com os fãs. Porque ela falou que queria marcar um encontro às seis e meia da manhã. Em um lugar lá meio perigoso. Então todo mundo já começou a desconfiar do Estado Islâmico. Falando que aqui dali era um atentado que iam matar todos os fãs dela. Colocar uma bomba lá e explodir todo mundo. Mas ainda, gente, o povo não se ligou que parece que ela tinha marcado esse encontro pra agora. Em gosto só. Então todo mundo achou que era na quinta-feira, no caso. E todo mundo já ficou, meu Deus do céu. Passar a noite aqui de plantão até da hora... até das seis e meia. E ver, né? Se eu primeiro a receber a notícia que todo mundo morreu e explodir isso por uma bomba. Eu ia fazer isso, mas não, né? Eu preferi dormir. Tentar dormir. Porque foi difícil dormir na quarta-feira. Com medo dessa menina. Falando help me baixinho no meu ouvido. Porque além de ela ficar olhando pra câmera, além de parecer as marcas no corpo dela, menina ainda falava help me baixinho perto da câmera. Então todo mundo já começou a criar um monte de especulações e isso foi piorando cada vez mais. Então depois desse bafafá todo, a polícia bateu lá na casa dela e descobriu que tava tudo bem. E o povo aqui do Brasil, né, apavorado, como sempre, falando um bocado de coisa, criando um bocado de histórias. Mas tava tudo bem com ela. Então todos nós fomos trouxas. Principalmente eu, gente, porque... Não, eu acho que todo mundo tá nessa bolinha de trouxice. Porque todo mundo acreditou nessa história. E ela só queria fama, porque desde o momento que eu vi o canal dela pela primeira vez, ela tava com 500 mil inscritos por aí. E depois dessa história, ela tá com mais de um milhão de inscritos. Então a menina, bicha, ganhou muito seguidor, muito inscrito. E ela conseguiu o que queria, gente. Isso foi um jogo de marketing, assim... Ótimo. Porque realmente deu certo. Mas também tem muitas pessoas falarem, né, que ela tem casos de drogas e tal. Que ela já usou. Então isso também pode ser alguma paranoia dela de tá meio assim, né, meio drogada nos momentos do vídeo. Mas eu queria vir compartilhar pra vocês o que que eu passei nessa quarta-feira. Que mesmo sendo mentira, e ainda bem que mentira, né, gente. Porque ninguém quer, assim, uma pessoa sendo mantida em cárcere por alguém, por uma família, pelo namorado, o que seja. Mas, gente, essa minha quarta-feira foi horrível. Eu queria falar com vocês que realmente fiquei apavorada com essa história. Não consegui dormir, fiquei com a foto dela na minha cabeça, com um help dela na minha cabeça também. Se você também ficou desse jeito, fala aqui comigo que, né, vamos compartilhar esse momento de terror que passamos juntos. E espero que esteja tudo bem. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo e me comenta aí o que que você achou dessa história toda. O que que você acha que aconteceu com ela. Se isso era verdade, tá todo mundo da família dela escondendo. Se isso era mentira, se ela usa drogas, se era só um jogo de marketing, como eu acredito que seja. Comenta aqui embaixo e vamos debater esse assunto. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui pra ficar por dentro dos próximos vídeos que vão vir. E me siga em todas as redes sociais, que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. Então, mil beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend